Dos Teus Cabelos O Teu Olhar, Eu Agora Me Esqueci Tuas Palavras, Já São Palavras Ao Vento E O Teu Jeito De Amar, Hoje Não Passa Por Mim Mas Não Passou, O Feitiço Não Passou Pois Não Se Foi O Veneno Do Teu Amor Este Sabor A Ti Não Sai De Minha Pouca O Sabor A Ti Ainda Me Provoca E Me Põe Assim Pronto A Amar-te De Novo Este Sabor A Ti Invade A Minha Cama O Sabor A Ti Ainda Acende A Chama E Me Põe Assim Pronto A Morrer No Teu Fogo E No Sabor Do Teu Corpo A Tua Imagem Já Saiu Da Minha Vida E O Rosto Que Eu Amei Eu Consegui Transformar Numa Miragem Que Não Me Faz Qualquer Vida E A Dor De Amor Também Acabou Por Me Passar Mas Não Passou O Feitiço Não Passou Pois Não Passou Pois Não Passou O Veneno Do Teu Amor Este Sabor A Ti Não Sai De Minha Pouca O Sabor A Ti Ainda Me Provoca E Me Põe Assim Pronto A Amar-te De Novo Este Sabor A Ti Invade A Minha Cama O Sabor A Ti Ainda Acende A Chama E Me Põe Assim Pronto A Morrer No Teu Fogo E No Sabor Do Teu Corpo Este Sabor A Ti Este Sabor A Ti Não Sai De Minha Boca O Sabor A Ti Ainda Me Provoca E Me Põe Assim Pronto A Amar-te De Novo Este Sabor A Ti Este Sabor A Ti Invade A Minha Cama O Sabor A Ti Ainda Acende A Chama E Me Põe Assim Pronto A Morrer No Teu Fogo Este Sabor A Ti Não Sai De Minha Pouca O Sabor A Ti Ainda Me Provoca E Me Põe Assim Pronto A Amar-te De Novo Este Sabor A Ti Este Sabor A Ti Este Sabor A Ti Invade A Minha Cama O Sabor A Ti Ainda Acende A Chama E Me Põe Assim Pronto A Morrer No Teu Fogo E No Sabor Do Teu Corpo Este Sabor A Ti Este Sabor A Ti Vem Sei Que Nunca Mais Pensaste Em Mi Como Vou Como Vou E Como Estou Depois De Te Perder Também Sei Mesmo A Viver Morri Para Ti E O Meu Nome Jamais Voltaste A Dizer Eu Bem Sei Eu Bem Sei Que Nunca Mais Falaste Em Nós Do Que Foi E Do Que Fiz Um Dia Por Nós Dois Também Sei Que Sou Silêncio Em Tua Voz E Só Deus Sabe E Só Deus Sabe Só Deus Sabe Como Eu Estou A Saudade De Ti Toma Conta De Mi Me Mata Por Dentro Esta Falta De Amor No Que Me Abandonou Desde Que Eu Te Perdi A Cor Da Solidão A Cor Da Solidão Pintou O Meu Coração De Mágoa Em Sofrimento E Assim A Meu Viver Nesta Dor Sem Esquecer Quem Se Esqueceu De Mi Eu Bem Sei Que Nunca Mais Pensaste Em Mi Se Estou Só Se Estou Só Ou Como Tu Até Tenho Outro Amor Também Sei Que A Minha Vida Já Nada Te Diz Só Deus Sabe Só Deus Sabe Só Deus Sabe Como Eu Vou A Saudade De Ti Toma Conta De Mi Me Mata Por Dentro Nesta Falta De Amor Nesta Falta De Amor Nunca Me Abandonou Desde Que Eu Te Perdi A Cor Da Solidão Pinto O Meu Coração De Mágoa E Sofrimento E Assim A Meu Viver Nesta Dor Sem Esquecer Quem Se Esqueceu De Mi A Saudade De Ti Toma Conta De Mi Me Mata Por Dentro Nesta Falta Nesta Falta De Amor Nesta Falta De Amor Nesta Falta De Amor Nunca Me Abandonou Nesta Falta De Amor Nesta Falta De Amor Nesta Falta De Amor Legenda Adriana Zanotto